Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo iniciando aqui no canal E desde já, se você for novo aqui no canal, já quero te desejar boas-vindas E pedir pra você já se inscrever aqui embaixo no botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se Já deixa também o seu like agora no início do vídeo, porque isso é muito importante pro crescimento do canal No vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês as minhas marmitas da semana Já desde o dia que eu fiz as compras pro final de ano, pras festas de Natal e Ano Novo Eu já comprei as minhas marmitinhas e já tô já me preparando pra poder fazer uma semana de um meio que detox Durante essa semana eu só quero estar comendo legumes, verduras, não quero estar comendo frituras Também não vou estar ingerindo açúcar e isso eu vou estar compartilhando com vocês, tá? Porém, o vídeo de hoje é somente preparando as marmitas e compartilhando com vocês o que eu vou estar colocando nas minhas marmitas O intuito de estar fazendo todas essas marmitas é realmente de estar fazendo um detox no meu organismo É óbvio que se caso eu vier a emagrecer alguns quilinhos vai ser super bem-vindo Mas eu não estou colocando essa expectativa, tá? Eu acredito que eu possa dar uma desinchada Mas aí realmente no decorrer da semana, depois que acabar esse desafio Que eu vou estar postando um outro vídeo de 7 dias sem açúcar Tá? Então você já fica ligadinho aqui no canal E eu vou estar mostrando pra vocês o resultado Aqui eu já deixei separado as verduras, os legumes que eu vou estar preparando pras minhas marmitas Eu cheguei até a gravar uns takezinhos lá no sacolão quando eu comprei Gente, as coisas estão muito caras Tá um absurdo de cara A batata tá 10 reais, a batata aquela normal, sabe? Aquela amarela Mas eu não decidi colocar ela no meu cardápio Não foi nem por questão do valor mesmo Mas é porque eu gosto muito mais da batata doce Eu fiz um cardápio só colocando batata doce E pra mim já é o suficiente Que eu prefiro muito mais a batata doce do que a batata, eu acho que é inglesa, né? E aqui tem duas cenouras Tem uma berinjela, na verdade eu comprei duas berinjelas, tá? Só que outra tá lá na geladeira Comprei tomate, cebola Aqui também eu comprei em maior quantidade Mas aqui só coloquei uma Que eu vou ver no que eu vou estar usando Comprei essas batatas doces Comprei três batatas doces Comprei também aipim, macaxeira Enfim, não sei como que você fala aí na sua região Mas aqui a gente fala aipim, tá? Abóbora Esse repolho aqui Que na verdade eu não ia nem colocar repolho Na minha marmita Mas aí eu decidi de última hora Aqui tem um alho poró Pra eu estar fazendo algum tipo de carne Eu vou estar colocando um alho poró também Tem alface Mas gente, tá faltando aqui Que eu coloquei no meu cardápio Brócolis e couve-flor, tá? Se o brócolis e a couve-flor Eu posso estar fazendo na hora Esses dias, como foi final de semana Que eu comprei todas essas verduras e legumes Eu não encontrei Então amanhã, que vai ser o início Da minha semana detox Com as minhas marmitas Eu vou estar comprando Porque com certeza na segunda-feira A gente encontra com mais facilidade As verduras e legumes Eu fiz uma listinha Com o meu cronograma da semana mesmo Com tudo que eu vou estar comendo todos os dias Eu fiz meio que um cardápio Que eu até anotei aqui no meu caderninho E eu vou estar deixando aí pra vocês Aí embaixo Na caixa de informações O meu cardápio semanal, tá? Tudo direitinho Como que eu coloquei Vou estar deixando aí embaixo Se caso vocês quiserem se inspirar também E definir o cardápio É muito importante Pra gente não se perder No que que a gente vai colocar na marmita Pra gente também poder definir Como que a gente vai fazer De que forma, por exemplo A batata A batata doce Eu decidi fazê-la de duas formas Tanto o purê E quanto ela é no forno coradinha Então eu acho que é muito importante A gente tá anotando tudo direitinho Pra gente não se perder na hora do preparo Mostrando aqui pra vocês Mas como eu falei Vou estar deixando no box de informações Desde já Não reparem na minha letra, tá? Eu fiz um cardápio semanal Que vai de segunda Até domingo, tá? Eu coloquei aqui Café da manhã Lanche, almoço Mas assim Eu não determinei Porque eu deixei livre O que eu quiser comer Tanto na parte da manhã Tanto na parte da noite Tá? A única coisa que eu coloquei aqui São opções De lanches Que eu posso estar fazendo Coloquei mingau de aveia Panqueca de aveia Banana e mel Eu não sei Eu ainda tô pensando Se eu vou estar utilizando mel Durante essa semana, tá? Maçã Pera Banana Salada de fruta Só que salada de fruta Eu acho que eu não vou fazer Mas enfim Vamos ao que interessa Que são as marmitas De almoço Na segunda-feira Eu coloquei arroz Feijão Drumete E salada Esse drumete Vai ser feito no forno Esse drumete Pra quem não conhece pelo nome É aquelas coxinhas menores De frango Tá? Na janta Eu coloquei dois ovos cozidos Batata doce E salada Lembrando que na janta Gente Eu sempre tô optando A colocar alimentos Mais leves Tá? Porque como é a hora Da gente dormir Eu costumo dormir mais cedo A gente costuma dormir Mais cedo aqui em casa Então eu não quero dormir Com estômago pesado Eu quero comer algo mais leve Então por isso Eu na maioria das vezes Na janta Eu tô tirando arroz Tô tirando feijão Mas vocês vão estar vendo aí Na terça-feira Pro almoço Eu escolhi carne moída Purê de batata doce Brócolis E salada O brócolis Como eu falei Eu ainda vou ter que comprar E a salada Ela vai ser feita Na hora Tá? Eu não vou fazer a salada Pra deixar pronta não Na janta Eu escolhi ovo cozido Brócolis Cenoura E abóbora Na quarta-feira Arroz Feijão Filé de frango E berinjela Na janta Omelete Salada Couve-flor E batata doce Na quinta Arroz Carne Purê de batata doce E salada E na janta Aempim E carne moída Mas aí a quantidade de aempim Vai ser menor Tá? Na sexta Arroz Feijão Abóbora E carne moída E na janta Filé de frango Couve-flor E salada Sábado Macarrão Carne moída E salada E na janta Ovo cozido Cenoura Batata doce E brócolis E pra finalizar No domingo O almoço Vai ser macarrão Frango Feijão E salada E na janta Batata doce Carne moída E salada Lembrando gente Que eu não tô me restringindo A comer arroz Feijão Macarrão Como vocês viram Eu simplesmente vou colocar Em uma quantidade menor E vão ter refeições Que eu não vou estar usando Nem arroz Nem feijão E nem macarrão Estão todas as carnes Que eu vou estar colocando Na minha marmita Tá? Aqui Já deixei tudo descongelando Já prontinho Pra eu poder temperar Aqui tem a coxinha da asa Que eu falei pra vocês O filé de peito E tem a carne moída Eu vou estar também Como eu mostrei aí Fazendo o ovo Mas o ovo Eu só vou fazer Na hora Tá? Eu não vou precisar Cozinhar feijão Tá? Porque já tenho Feijão pronto Que eu cozinhei ontem E eu também Não vou cozinhar arroz Porque hoje no almoço Eu cozinhei arroz Pra gente almoçar E já cozinhei Numa quantidade maior Já de forma proposital Pra estar colocando Nas minhas marmitinhas Então arroz e feijão São duas coisas Que eu não vou preparar Porque eu já tenho pronto Eu estou gravando Eu estou gravando Eu estou gravando Tchau Tchau Minha pia tá assim, ó Um verdadeiro caos Assim, uma bagunça organizada, né Porque o que eu acho muito importante Falar nesse vídeo Vai fazendo e vai lavando Não deixa louça aqui Não deixa casca de legumes aqui, não Porque quanto mais bagunça tiver Na hora que você estiver fazendo a sua comida Você vai ficar com a sua cabeça toda embolada, tá Então eu prefiro fazer assim Eu já vou fazendo o que eu tenho que fazer Já vou lavando a louça E já vou tirando todo o lixinho E jogando na lixeira Aqui já estão todos os meus legumes Todos cortadinhos, ó Agora eu vou tá usando o azeite Vou tá colocando o azeite por cima desses legumes, tá Vou tá colocando meus temperinhos Uma coisa que eu não cheguei a comentar Mas eu vou falar agora Eu vou tá usando nessas marmitas, gente Uma quantidade de sal menor Do que eu uso habitualmente, tá Porque até o sal eu quero diminuir Durante essa semana Como eu falei pra vocês Não é em si uma dieta, tá Não é uma reeducação alimentar Vocês podem até ver que Não tem tipos de legumes tão variados Como por exemplo a beterraba Eu como beterraba? Como, mas não é uma coisa que eu goste tanto Então eu não ia ser hipócrita de trazer Legumes e verduras que eu não como Tá, só pra poder tá gravando o vídeo Aqui é a minha realidade mesmo Tô colocando aqui coisas que eu gosto Eu não estou me restringindo a tudo Eu estou colocando um pouquinho de cada coisa que eu gosto Eu só realmente tô tirando os excessos, tá Pra eu poder tá fazendo realmente esse detox semanal Bom, aqui no fogo já temos encaminhado A batata doce pra poder tá fazendo purê E ela já tá boa já, ó Já vou desligar o fogo, ó E o aipim também Já tá perfeito Bem molinho Vou desligar Tanto do aipim quanto da batata E aqui eu tô dourando o alho Pra poder tá refogando o repolho, tá Vou tá fazendo um repolho refogadinho no alho Azeite e sal e pimenta Um temperinho que eu tenho usado bastante Já há alguns meses E é esse aqui, ó Cebola, alho Vocês podem ver que é o alho já fritinho E salsa Eu compro lá na Casa de Pedro Ó, R$5,87 Vem esse pacotinho aqui e dura bastante Repolho pronto Já tá refogadinho lá Já pronto pra colocar na marmita E aqui é a batata doce que já amassei Deixei bem amassadinha E eu vou usar uma colherzinha dessa Essa colher da Isabela De criança Pequena mesmo, ó Vou colocar aqui Uma colherzinha de manteiga Que na verdade Se fosse manteiga seria mais saudável Mas é margarina aquela quali E também um pouco de leite Carne moída já tá aqui no fogo, ó Coloquei uma cebola E um tomate agora Não sei se eu mostrei pra vocês Não me lembro Mas eu temperei com pimenta E alho E sal Eu vou deixar refogando aqui Eu não quero colocar extrato tomate Então vai ser só assim mesmo Que eu vou deixar Aqui, gente Tem os drumetes de frango E tem também o peito de frango Que eu cortei tudo em filé Coloquei aqui pra temperar tudo junto Porque é tudo frango, tá? Aí eu coloquei alho Sal Pimenta Aquele temperinho que eu falei pra vocês Que é de alho, salsa e cebola E aqui páprica defumada Eu vou tá misturando tudinho Que eu pute no 바로 E aqui p Association Langal E aí E aí Ame Aγ Ame O Ame 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 Comida toda finalizada O que realmente vai ficar faltando aqui Pra colocar dentro das marmitas é a couve-flor E o brócolis ali tem o feijão, o macarrão, carne moída O aipim, repolho, purê de batata doce Cenoura, abóbora Tem também a berinjela Ali o arroz que já estava pronto O franguinho, tanto o drumete quanto o peito de frango E a batata doce E aqui, como eu mostrei pra vocês aí eu fazendo Aqui são as tampinhas das minhas marmitas Que eu já deixei aqui todas prontas Já escrito qual é a comida Pra poder facilitar também no dia a dia E agora é só montar E agora é só montar Tchau, tchau. E é isso gente, vou começar aqui a fechar as minhas marmitas para colocar logo para o congelador, as moscas já estão aqui rodeando tudo, deixa eu fechar tudinho aqui e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês possam se inspirar, como eu falei, eu não sou nutricionista, eu não sou profissional da área, mas eu estou fazendo de uma maneira diferente do que eu comi, no dia a dia, porque eu costumo comer bastante fritura, bastante besteira e assim eu sei que vai balancear um pouco mais a minha alimentação, tá bom? Então, o que sobrou eu vou estar colocando também para a minha família, que eu já fiz uma quantidade maior, olha a Isabela aqui, dá oi, fala oi de Dias. Eu fiz uma quantidade maior realmente para poder estar sobrando, mas eles não gostam muito de comer comida congelada, então a comida deles eu vou ter que estar fazendo a parte. Mas é isso gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, acompanhem e se inscrevam aqui no canal, porque os próximos vídeos que eu vou estar postando aí para vocês, são vídeos da minha semana de desafio, sem açúcar, sem fritura, bebendo 3 litros de água por dia, e eu espero muito que vocês acompanhem, curtam bastante, comentem e compartilhem, tá bom? É isso, fiquem com o dedo, beijando com a Zé Pri e tchau, tchau. Isabela está aqui enchendo de beijo, gente, enchendo de beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.